Bom, galera, mais uma gameplay aqui no canal, vocês sabem que eu vou ganhar o jogo aqui, ó, eu só peguei o finalzinho aqui pra vocês verem, tá uma torre contra um, um minuto de jogo faltando, galera, e eu tô só deixando o cara achar que vai ganhar, galera, eu sou muito bom nesse jogo aí, já tem o clã aí que eu entrei dos meus inscritos, ó, vou meter a bola de fogo ali agora, já deixei os dois fodidos de vida, ó, agora a gente, putz, o cara tá com balão, galera. Nossa, balão aqui é perigoso, ai não, ixi, irritou, nossa, agora complicou, minha torre tá com 150 de HP, galera, mas relaxa, ó, os goblins ali que eu taquei, ixi, já deixou a torre dele fodida de vida já, ele vai perder, com certeza ele vai perder, Não pode deixar ele atacar aqui, que agora eu ganho, ó, eu só vou atacar a bola de fogo, ele tá com 19 de vida e eu ganhei, galera. Aí, ganhei, partida acabou, ó, peraí. Sai, fecha. Isso aí, galera, mais uma gameplay aí. Bom, galera, quais minhas habilidades aí do Clash of Plans que vocês puderam ver, vamos para o vídeo aí de Lustre Responde com o Saga da Full Plans, o qual eu falei semana passada, vou responder apenas perguntas relacionadas que vocês mandaram aí sobre a Full Plans. Então, vamos lá para a primeira pergunta, galera. Hashtag Lustre Responde, quais os mínimos requisitos de cada exercício para começar a treinar a Full Plans? É normal estalar as costas e os ombros nas venças? E aí, Murilo, beleza? Então, eu não gosto de prender um padrão, tipo, ah, você precisa fazer 20 flexões falsas para fazer a Full Plans, você precisa segurar tanto de posição na Tuck Plans para fazer, não tem um padrão ideal, Murilo. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que faz Front Lever, mas não faz Full Plans. Tem pessoa que já faz Full Plans, mas não consegue segurar um Front Lever. É muito relativo isso de ter um padrão. Nossa, se você fizer 20 flexões falsas, você vai conseguir segurar Tuck Plans. Não tem muito dessa, Murilo. E a respeito dos ombros e das costas do Erems estralarem, como você falou, na Full Plans, Depende da estralada também, né? Se for direto assim, não é muito normal. Por isso, sempre alongue muito antes. Também, além dos ombros e costas, muito a região do pulso aqui. Você vai sentir bastante o pulso estralar. Geralmente, quando você fizer um alongamento depois, vai estralar muito, mas isso aí é normal para quem está prendendo a Full Plans, que você ainda não pegou o jeito aqui, não pegou a pegada direito da Full Plans. Eu estou tendo muita dificuldade nisso, aliás, meu pulso dói e estrala muito. E aí, Gabriel, beleza? Sim, eu recomendo, se você é do tipo calistênico número 2, como eu falei no último vídeo, se você não viu, assista. Se você quer só lá fazer estático, eu só recomendo você aprender outros movimentos um pouco mais fáceis que a Full Plans antes de ir para ela, pois vai te dar consciência corporal para segurar outros movimentos também. Por exemplo, aprenda movimentos mais fáceis antes da Full Plans. Aprenda uma bandeira humana, aprenda um Back Lever. O Back Lever vai te ajudar bastante também na Full Plans. Tem alguns músculos em comum aí que eles são trabalhados, beleza? A Front Lever também ajuda um pouco aí para você pegar a Full Plans, entre outros. Eu recomendo você deixar a Full Plans bem para o final, assim, se você está masterizando todos os movimentos, deixa aí como o movimento mais fodinho, o movimento último que você vai aprender. A Front Lever e a Full Plans, deixa esses dois aí para o final. Mas aprenda movimentos mais básicos antes, eu recomendo, é muito bom. Lustre, como aliviar as dores no pulso na hora da Full? Hashtag para treinar. Então, Clap de Play. Sei lá, não se fala o seu nome aí, esse nome de Minecraft. Para aliviar as dores no pulso, recomendo muito você fazer alongamento do pulso antes e alongamento depois. Como eu disse no primeiro episódio da saga Full Plans, já mostrei os alongamentos que você deve fazer. Existem milhares de outros alongamentos aí para o pulso, que você também pode usar. Antes e depois de fazer a Full Plans, treinar a Full Plans, alongue seus pulsos. É uma das principais partes aí do seu corpo que você deve alongar para a Full Plans, beleza? Você não vai evitar a dor, você vai amenizar essa dor aí, você não vai conseguir evitar completamente. Se você evitasse essa dor, todo mundo ia fazer Full Plans, porque ia ser um negócio fácil, tem que ser um negócio difícil mesmo para poucos no mundo fazerem, beleza? Senão ia ser um negócio comum, cara, fazer uma Full Plans matinal aqui, é fácil pra caralho. Não, tem que ser um bagulho difícil. Então, prepare-se muito bem para treinar a Full Plans. Alongue-se antes e depois, beleza? O que dói mais para fazer a Full Plans, o core ou o ombro? E aí, Pedrão, beleza? O que dói mais para fazer a Full Plans, o core ou o ombro? Dói tudo, na verdade. Também depende da pessoa. Tem gente que vai sentir mais o ombro, tem gente que vai sentir mais o core. Mas o core não é uma dor direta que você vai sentir, é uma dor de segurar. Sabe quando você está naquela última abdominal aí, ou segurando um L-sit aí pelos últimos segundos? É uma dor assim que você vai sentir na Full Plans. É uma dor que vai queimar todo o seu abdômen aqui, costas, toda a parte do core. Você vai sentir, pegar o fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar, você chama o corpo de bombeiros! Além do core do ombro, você vai sentir muitos pulsos e o antebraço também. Vai doer bastante para segurar a Full Plans, beleza? Mas não se intimide e treine. Bora treinar. Hashtag Ilustre Responde. Vale a pena treinar para a Full Plans com peso? Exemplo, mochila? Eduardo, não! Não vale a pena treinar Full Plans com peso, com mochila, com nenhuma carga extra. A não ser que você já seja um profissional e já segure a Full Plans aí para uns 10, 20 segundos. Aí é interessante você colocar um peso tanto na sua cintura ou nas pernas, se você já segura a Full Plans. Mas se você está treinando e ainda não faz a Full Plans, não! Não treine com peso extra. Treine ou com elástico ou treinamento livre, outra coisa. Mas não adicione cargas na Full Plans. A tensão do movimento já é muito grande nos seus deltóides, ou seja, nos seus ombros. E no seu pulso, se você colocar um peso aí, provavelmente, muito provavelmente, vai ter uma lesãozinha aí. E aí você vai ter que ficar uns tempos aí sem treinar ela, beleza? Então, não recomendo. Se você quiser, você pode, mas eu não recomendo. Lust, posso treinar para o Plans em dias alternados, 3 a 4 tentes por semana ou dar o overtraining? Fala, Guilherme! Essa sua pergunta é muito top, meu caro. Gostei bastante dessa pergunta, muito interessante. Para você treinar Full Plans, a rotina que eu estou fazendo é a seguinte. Estou separando um dia só para treinar a região abdominal, ou seja, o core. Só estou fortalecendo o core. E outro dia eu estou fazendo as progressões da Full Plans, ou seja, estou fazendo só avanços no solo, segurando o Tuck Plans, Cedal Plans, flexões falsas. Todas as progressões aí montam um circuitão, como eu já passei nos outros episódios da saga. E treino ela, ou seja, eu estou fazendo um treino AB, AB todo dia. Dia eu alterno o core, outro dia eu estou fazendo progressões, core e progressões. Quando eu estou de saco cheio aí, eu jogo um treino de front lever, só para não perder o meu front, não perder meu hold, né? Mas aí eu, em seguida, no outro dia já volto e no meio aí, lógico, eu dou um dia de descanso, né? Ninguém é de ferro, né? Mas, sua pergunta é muito boa, você não vai ter overtrain treinando três vezes na semana, uma Full Plans. É só você dar o descanso adequado e saber dosar, né? Um dia você vai fazer certos músculos, outro dia você vai fazer outros, entendeu? Um dia você tira para o abdômen core, outro dia você treina a full. Sempre alterna os dias, não faça, tipo, dois dias de full, depois dois dias de core. Sempre vá alternando, beleza? Hashtag Ilustre Responde, qual foi a sua maior dificuldade na planche? Então, Matheus, qual foi não, né? Qual está sendo a minha dificuldade, porque eu ainda não seguro o planche, seguro meio segundo no segundo. Está quase saindo aí até o final do ano, a gente termina essa saga. Mas a minha maior dificuldade, como eu já disse anteriormente, é o pulso, cara. O avanço do pulso é muito complicado, muito desconfortável aquele avanço. Não é um avanço assim, é um avanço assim. Você está na paralela, você vai segurar e vai ter que avançar aqui. É muito mais difícil você fazer esse movimento para cima do que fazer um movimento aqui para baixo. Então, essa está sendo a minha maior dificuldade. Porque para baixo eu já estou acostumado a pegar o false grip nas argolas, segurar a barra, fazer o muscle up em false grip. Mas para cima aqui, é outra força que você tem que fazer. Então, a minha maior dificuldade, que eu diria, seria o pulso, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês aí. Se eu não respondi a sua pergunta, me desculpe. Eu tentei responder as mais pertinentes aí, as que eu achei mais interessante, beleza? Mas, quem sabe, outra hora eu faço também outro lustro e respondo e pego todas as perguntas aí que vocês deixaram. Também respondendo se a série de Grillo of Our Brother vai voltar, eu estou com uns planos aí que quem sabe ano que vem volte essa série, não é verdade? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça daquele like e... Bora treinar! Vou jogar um Plástico Reale agora. Tchau, tchau! Tchau, tchau!